Oi gente, hoje nós vamos ter um bolo de churros, bolo invertido de churros. Maravilhoso, é uma receita nova que eu aprendi com a minha sogra e ele é facinho de preparar. Vou fazer ele aqui no liquidificador pra gente, tá bom? Primeiro eu vou bater 3 ovos, 150 ml de leite, que daria aqui 3 quartos de xícara, meia xícara de óleo, pode ser de milho, de girassol, o meu aqui é de milho. Uma xícara de açúcar, cristal. Uma colher de sobremesa de canela em pó. Vou fechar aqui e vou bater por uns 2, 3 minutinhos. Vou colocar aqui uma colherinha de café de bicarbonato, bicarbonato de sódio. E ó uma dica legal, gente, aqui na tampinha do liquidificador, deixa eu ver se aqui, aqui ó, tem os ml, quando você precisar de uma receita, ó, 10, 20, 30 ml. Vou bater aqui só pra misturar esse bicarbonato e em seguida vou colocar a farinha e o fermento. E aí, aqui eu tenho 2 xícaras de farinha. E aí, aqui eu tenho 2 xícaras de farinha. E aí, aqui eu vou misturar o fermento. Pronto, gente, a massa do bolo tá pronta. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente prepara a forma. Aqui, vocês podem ver que eu untei uma forma com bastante manteiga. Pode ser margarina, a manteiga minha era com sal, mas eu não tinha outra. Se você tiver, pode ser sem sal, tá? Manteiga ou margarina, dá uma untada bem grossa nela aqui. E aí, você vai pegar e vai colocar no fundo da tua forma o leite condensado. Ó, gente, colocou o leite condensado lá no fundo da tua forma? Você vai colocar a massa. Tá bom, filha. Vai colocar a massa por cima. Eu tenho, eu tenho várias cores aqui. Vermelho, rosa, vermelho, azul e verde. Olha, o que que é isso? Agora, gente, eu vou colocar o meu bolo em forno 180 graus. Forno eu pré-aqueci um pouquinho. Não tava assim bem quente, mas vou deixar aqui por mais ou menos 30 minutos. Ó, gente, eu vou desligar aqui. Ficou um pouquinho menos de 40 minutos. Ai, confesso que eu faço as coisas muito no olhômetro, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais pertinho. Vamos ver pra acender a luz. Opa, achei que eu tinha desligado, não. Vou só ligar a luz pra vocês verem. Ó. Eu vou observando o aspecto do bolo. Vou tirar o celular do trepé pra chegar pertinho. E vou vendo quando ele tá bem douradinho assim, pra mim é um sinal que tá pronto. Tá? O tempo varia muito, gente, de forno pra forno. Vou aproveitar e falar um pouquinho aqui do meu. Que já me perguntaram se eu gosto desse forno aqui. É um forno da Fischer. De 44 litros, tá? É, chama Fitline. Ah, o modelo dele. Eu já usei ele algumas vezes, três ou quatro vezes. E tô gostando bastante. Não tenho o que reclamar desse forno, não. Vou tirar o bolo do forno, esperar uns cinco minutinhos e desenformar. Ai, tomara que tenha dado certo. Aqui, gente, o meu bolo. Eu vou passar bem a faca ao redor aqui dele. Vamos ver. Cresceu bastante. Meu Deus do céu. Bonito se eu derrubo o bolo. Gente, olha que coisa mais linda. Eu vou colocar aqui que eu tô com medo de derrubar esse bolo. Nossa senhora, que coisa mais linda, gente. Ficou bem alto o bolo. Adorei. Agora vamos experimentar. Bom, gente, eu comecei a cortar um pedaço. Vou cortar aqui pra vocês verem o que é isso aqui. Que coisa mais linda. Olha, gente. Olha como fica esse bolo lá em cima, com esse leite condensado cozido. Deu água na boca, né? Muito fácil de fazer, vocês viram? Espero que vocês gostem. Quem fizer, me conta o que achou. Beijo. Tchau. Tchau.